Vinicius Fernandes Noventista Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui, o noventista para mais um vídeo de envios e vamos ver aqui esses itens que eu estou enviando vocês estão vendo aqui uma caixa disco lança-bombas do Rambo Glasslite essa é a caixa, olha como é que fica com o boneco em cima mas vocês vão ver isso ao vivo não numa foto aqui um boneco no disco lança-bombas Rambo Glasslite vamos ver melhor olha que legal né olha que bacana eu estou enviando esse item para alguém que tem comprado com uma frequência na lojinha do noventista comprou dois bonecos raríssimos comigo agora comprou esse tipo veículo meio-nave o disco lança-bombas é o Jackson de Curitiba, Paraná que legal hein aqui ó isso aqui bota na mão do boneco dobra para lá, dobra para cá isso aqui, estou aperto aqui você libera para poder descer o míssil né o boneco ele já é para outra pessoa esse boneco aqui é o Gripper olha só que beleza que está esse Gripper estou enviando para Paulo Eduardo Ribeirão Preto São Paulo valeu e falando em bonecos brinquedos dos anos 80 aqui ó o que é isso aqui é um colete do Zodak anos 80 da coleção do He-Man na versão preta isso aqui vinha num pack de armas que não foi vendido no Brasil muita gente usa para colocar no o Underbred né ou Wondark é aquele He-Man com cabelo castanho lendário isso aí galera eu estou enviando para o Altair de Itaí tá novinho nada de coisa arrebentada perfeito valeu mais uma vez antigo cliente e amigo também e olha só esse item aquele personagem que as pessoas não gostam mas eu gosto o Jar Jar do episódio 1 de Star Wars do Star Wars lacrado desde os anos 90 eu gosto muito dessa coleção estou enviando para o Américo de Umoarama Paraná valeu esses foram os envios muito obrigado a todos que compraram que assistiram se inscreve no canal visita a lojinha do Noventista o link está na descrição desconto de 10% em qualquer item no Pix só fala direto comigo valeu entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa marque sua mantinha ao Noventista e pesquise pelo que você quer tchau tchau